Mário Cesarini de Vasconcelos nasceu a 9 de agosto de 1923 em Lisboa e foi um pintor e poeta considerado como o principal representante do surrealismo em Portugal. Nasceu na estrada da Damaia, em Benfica, onde os pais estavam a passar férias. Começou com Mourives, como o seu pai queria, mas pouco tempo depois decidiu estudar belas artes e música. Era um estudioso pianista, mas o pai, enforcido, proibiu de tocar. Era um excelente escritor e deixou um conjunto de 18 magníficas obras escritas. Quando morreu, em 2006, doou 1 milhão de euros à Casa Pia.